Fala gente, aqui de volta, vendo aqui da janela de casa a paisagem e a chuva que cai, começou mais uma vez chover, uma chuva fraca, temos previsão de chuva mais intensa hoje, pode acontecer ou não, mas esse é o cenário, vocês podem ver aí, tá tudo, tudo fechado, e aí continua. Fogos também é normal nessa época, porque estamos no mês junino e aqui no Nordeste os fogos são soltados em homenagear os santos, que são os santos do mês de junho, dia 13 Santo Antônio, depois 24 São João e 29 São Pedro. E aí nós temos vários dias chuvosos, este ano não está frio, tá? Está chovendo, mas não está frio, por isso que as chuvas estão um pouquinho mais fortes. Quando está chovendo bastante e que esfria, aí só temos garoa, mas quando chove e não esfria tanto, as chuvas são mais intensas. Este ano nós temos a presença marcante da laninha, forte, também nós tivemos dóu e agora esta semana nós estamos tendo o sistema frontal, que são a vinda para o continente dos ventos alíseos e vindo cada vez mais forte, trazendo umidade do oceano e ao chegar no continente provoca chuvas. Essas chuvas aqui nossas são muito comuns nessa época e são chuvas que são feitas por convexas, por quê? Porque nós temos aqui um plano alto e ao subir a umidade acaba convertendo em chuvas e chuvas constantes, tá bom gente? Então nós temos aqui uma área muito particular de chuva nessa época e que não tem a ver com aquelas chuvas intensas que aconteceram em Recife, tá bom? Então fica aí mais um Resistir da Chuva, mais um final de semana chuvoso, muita zoada aqui porque nós estamos na época de junho, época junina e é isso, tá gente? Gente, em breve eu vou ver se eu quero um tempinho para poder exame rural, porque de fato está com muita lama e eu também estou com um tempo muito curto, tá bom? Então fica a rede da semana, obrigado a todos que vêm assistindo, se inscrevendo no canal e eu só tenho a agradecer, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.